Você pode começar a falar. Nós já tamo no ar, é? E ae, João! É a Copa do Mundo, está todo vapor. Assiste o jogo, vai tomar uma breja e fica muito louco, truta. Mas aí lembra que tem que trampar e vixi. Quando o seu trampo é na TV, sempre dá merda. Não é não, Maite? O que que acontece com uma pessoa? Alguém já disse, são me tênis. É para a neve, está muito frio aqui dentro. São amiguinhos, olha. Ah, você é meu. Mas, Laura, eu queria um... Ah, meu amor. Eu acho que já pode saber o que não é um. Bom senhor Jesus Nazareno, perdoai esses malucos. Ah, querido. Dois argentinos. Vai matar, dois argentinos se encontraram, dois uruguaios se encontraram. Oh, queridito, como te amo, como te gusta. Olá, queridito. Ficamos muito bem, mas eu sou agressivo. Tudo isso com um pouco de maconha na cabeça dá nessa violência. E depois dessa, vão botar as câmeras no boteco caga-sangue e mandar para a Sport TV. Não é assim que eles fazem os programas? Ou então, vão fazer que nem a Catinha Fonseca e praticar bullying em rede nacional. Mamãe, ele não falou na quarta-feira que se a gente estivesse em primeiro lugar... Você disse que você ia fazer um show de Gogo Boy. Pode fazer que a gente está em primeiro lugar. Pode sair do almário, Biba. Ai, o poderzinho, você vai ser legal. Você te ponta a cabeça assim, ó. É. Vai ser legal. E aí você faz assim com a calça, ó. E depois roda. Ai, se eu te pego, delícia. Vai lá, gente. Vou tirar, hein. Vai, vai, cheque, cheque. Nossa. Opa. Pera aí. Esse não é aquele maluco que começou como tradutor de rosca? Olha, minha rosca está pegando fogo, viu? Uma delícia. Em inglês. Olha, minha rosca está uma delícia. Acabei de queimar a rosca. Minha rosca... Minha rosca está em fogo. Significa. Ah, quanta diferença, hein, mano? O que será que aconteceu de dois anos pra cá, hein? Atenção todas as viaturas do Passou na TV. Treta de alta periculosidade no plantão Alagoas. Carta pra lá. Era bom que tu morresse, desgraça. Tem nem sonho de passar o cara e meter bala na tua cabeça, sabe? Você, na minha vida, foi uma passagem da Bíblia. Aí, a moça tem... Pera aí, de novo, moleque. Pera aí, meu irmão. Eu tenho problema. Porrada! Vem, 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 vem pra cá. Senta aqui, sente, sente. Vamos acalmar. Eu não posso concluir. Não, sente, sente. Sim, sim. Vocês não estavam bem, viu? Você disse que foi dois anos, ela disse que... Foi dois anos, não, Siqueira. Mas não sabe o quanto tempo. Bora pra pra cá. Eu já vi muita treta na TV, mano. Mas a última vez que eu vi um apresentador cair igual uma perereca, faz muuuito tempo. Depois dessa, eu vou na padoca tomar um goró, que eu ganho mais. Depois de tomar algumas cervejas, ela não quis pagar a conta e ironizou. Chama a polícia! Chama a polícia! Ela continuou xingando os funcionários e disse que não tinha dinheiro pra pagar a conta. Quando segurança tentou impedir a doida de sair sem pagar, olha o que ela fez. Não, você pega e enfia no seu... Pega aqui! Pega aqui! Idiota! Pega aqui, idiota! Então pega a guria, que é muito bonita! Momentos depois, a mulher resolve vir conversar com a nossa câmera. Mas ela não fala português, não. Que massa? Que parou? É Brasil? São loucos, 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 sempre loucos. Mas eu sou agressivo! Muito bem! Ah, vou te falar, viu? Gostei, gostei. Ah, Maitê, Maitê, Maitê! Não, não, põe a meia no pé! Fazendo fantoxinho de mão. Eu só quero saber quem é que controla o fantoche, que é a própria Maitê Proença. Eu adoraria controlar, adoraria estar ali atrás. Você gostaria de meter a mãozinha ali?